Sou Rose de Freitas, deputada federal. É meu dever elaborar e votar leis no Congresso Nacional. Sou uma deputada municipalista. Luto pelo Espírito Santo, trazendo recursos do governo federal para levar o progresso aos nossos municípios e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Sou de Rose de Freitas.